Olá pessoal, a gente se encontra para mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar sobre o Brasil Império. Eu sou um homem negro, me chamo Danilo, sou professor de história. Eu tô vestindo uma camisa preta, um jaleco branco. Eu tô sentado em um ambiente em que por trás de mim existem logotipos da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação e a frase escrita, Caminhos da Educação. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Brasil Império. Bem, na história do Brasil, a gente costuma dividi-la de acordo com a organização política. A gente fala no Brasil como uma colônia, como uma monarquia e como uma república. O Brasil colônia se refere ao período em que o Brasil esteve sobre o governo português. O Brasil monarco, a monarquia, se refere ao período em que o Brasil foi governado por reis. E a república é essa parte atual em que o Brasil é governado por presidentes, eleitos pelo povo. Bem, monarquia, que é o regime que vigorou durante o Império, é aquele regime político em que um governante, um único governante, passa o poder aos seus herdeiros. Quando um rei morre, ele passa o poder para o seu filho. E isso é algo bem característico das monarquias. A monarquia brasileira, ela adota o nome de Império pela vastidão do território que se tinha aqui. Como o Brasil é um país até hoje imenso, acabou que a conversão de chamar o Brasil de Império pela vastidão do território. Também porque era um período da história em que um país declarasse Império era meio que quase um padrão das grandes nações. Havia muitos Impérios naquela época. Pois bem, para entender o Império, gente, a gente tem que entender o contexto da independência do Brasil e da formação do país Brasil. E a base disso é quando a família real portuguesa vem para cá. conflitos na Europa estavam opondo o reino de Portugal a outras potências que haviam na Europa, potências mais fortes, notadamente a França e a Inglaterra. Portugal não sabia como se posicionar em relação a esse conflito entre França e Inglaterra. E a opção do rei português é fugir para o Brasil com o apoio da Inglaterra e aqui ficar. Bem, já que o Brasil também era uma posse do reino português. Aí o que acontece? Como o rei de Portugal estava aqui, o Rio de Janeiro passa a ser a capital do reino português. Afinal, onde o rei está geralmente é a capital. E aí o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa e ele passa a ser um rei unido com Portugal. Ele muda de status. Ele passa a ser semelhante a Portugal. Bem, aí acontece que quando a coisa em Portugal se pacifica e o rei volta para lá, os brasileiros que já estavam acostumados com o processo de independência em relação a Portugal, de ser um estado igual a Portugal, eles não admitem mais que o Brasil volte a ser uma colônia. E esse é um dos fatores que leva o Brasil a se separar de Portugal. Também todo o contexto da época que outras nações vizinhas também já passavam processos semelhantes, principalmente nos Estados Unidos. Aí o Brasil se torna uma nação independente. Bem, em toda a América, toda a América espanhola, os nossos países vizinhos, Chile, Argentina, Bolívia, eles adotam pela divisão do território e a formação de repúblicas. A elite aqui no Brasil não desejava isso, desejava manter a unidade. E precisava de um símbolo para representar a unidade desse país. E acabaram entendendo que a pessoa que poderia representar melhor esse papel de símbolo para a unidade do Brasil seria o próprio filho do rei de Portugal, o Dom Pedro I, que passa a ser o primeiro governante, o primeiro imperador do Brasil. Bem, após ele, ele é o primeiro governante desse período de império. Na realidade, só foram dois. Por ele, o Pedro I e o seu filho, o Pedro II. Tem até, né, pessoal, abrindo uma parte na aula, tem até aquela questão que, por favor, que meus alunos de história entendam bem isso. Esse rapaz aqui é o filho. Esse aqui é o pai. Não pode confundir. Como a imagem representada de Dom Pedro I é sempre apresentada como mais jovem, e Dom Pedro II é sempre apresentado como mais velho, muita gente se confunde, pensa que esse é o segundo, esse é o primeiro e esse é o segundo. Só que não é o contrário. Esse aqui que é o filho. Mas voltando. O Brasil do primeiro império, governado por Pedro I, ele vai de 1822 até 1831. Ele aprova uma constituição, uma constituição, inclusive, que dava muitos poderes ao imperador. Ele trava uma guerra, a Guerra da Cisplatina, que basicamente, quando o Uruguai, é essa nação que hoje existe, o Uruguai, de vez em quando até ganhando a gente no futebol, ele pertencia ao território do Brasil, mas pede independência. Ele consegue independência nessa Guerra da Cisplatina. E o Dom Pedro, no final do seu governo, ele sofre muito desgaste, o que o leva a abdicar. E após a abdicação de Dom Pedro, vem um período chamado de regências, que basicamente aconteceu o quê? Dom Pedro I renuncia. E o filho dele, Dom Pedro II, ele não tinha idade para assumir o trono. Então, vem uma fase de regências entre um governo e outro, em que grupos acabavam, através de eleição, assumindo o governo do Brasil. Só que, numa monarquia, você não ter a figura de imperador, isso gera um grande vazio de poder, uma situação de falta de liderança, o que acaba ensejando uma série de conflitos regionais nas províncias do Brasil. E a solução que se encontra é antecipar a maioridade de Dom Pedro e coroá-lo, imperador, antes do prazo. E aí começa o Segundo Império do Brasil. O Segundo Império, que é marcado pela guerra que o Brasil trava com o Paraguai, é marcado também por um regime parlamentarista da Versa, porque parlamentarismo é um tipo de governo em que os deputados, o parlamento, assumem o poder. Aqui no Brasil, o parlamentarismo era só de nome, porque no final, havia um poder moderador que o imperador exercia e permitia a ele ter um poder quadro absoluto. A economia era baseada no café e a escravidão é uma marca que tanto o Primeiro como o Segundo Império sempre teve presente. Inclusive, vai ser o tema da nossa próxima aula. Bem, essa é uma imagem bem marcante que ficou uma charge do reinado de Dom Pedro, já no finalzinho, quando ele era acusado de estar muito idoso e não conseguir mais governar. Essa charge dizia, silêncio, o imperador está governando, porque já havia um grande desgaste da imagem de Dom Pedro, um grande questionamento se o Brasil estaria em boas mãos. Havia um questionamento também acerca da sucessão. Muita gente não considerava a filha dele Isabel a melhor pessoa para descer o cargo, visto que eles desconfiavam muito do marido dela e uma série de crises que acometem o Império que acabam por levar ao seu fim e à proclamação da República pelo Marechal Deodoro. Pessoal, então é isso que eu preparei para vocês hoje. Eu espero que vocês guardem na memória que no processo histórico o Brasil, durante todo o século XIX, foi governado, quase todo o século XIX, foi governado por uma forma de organização da política chamada Império, que durante esse período o Brasil era governado por reis, o primeiro foi Dom Pedro II, o primeiro, o segundo foi Dom Pedro II e que essa é a fase que antecede a República. A aula que vem vai continuar falando sobre o Império, só que na perspectiva de entender as tensões raciais que aconteciam naquele período. Eu desejo que vocês fiquem bem, desejo que vocês tenham saúde, desejo que vocês continuem estudando história e desejo encontrá-los aqui semana que vem. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.